O Campas praticamente não tocou na bola no primeiro tempo, Edenilson com algum espaço na entrada da grande área, faz a distribuição, Bustos no cruzamento, passou, 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 o David bateu, gol, é do Internacional, David, na segunda trave, passou, passou, mas não passou pelo David, o Inter sai na frente no fim do primeiro tempo, pra você curtir mais uma vez, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, não passa pelo terceiro, David, de novo, passou pelo Gabriel, passou pelo Maurício, David, acreditando até o último momento, é gol do Inter, é gol de David, o cacique sai pra festa, é o primeiro grenal dele, David comemora, Internacional 1, Grêmio 0, gol de David. Carlos Eduardo Lino, vindo pelo lado do campo, que é muito mais a praia do David, que se movimenta.